E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando online, o jogo The King of Fighters 98. Esse jogo é bem antigo, eu jogava ele, mas faz tempo que eu não jogo, então, eu preciso treinar bastante. Já morri. Eu já peguei o portão aqui, o Shang, porque esse Kyo está muito apeloso. A rasteira, meu, suma aqui, para quieto, cara. A barrigada. Esse jogo é muito rápido. Tá, matou o grandão. Esse é o Clark. Clark é um dos meus personagens favoritos, porque ele tem um golpe igual do Shang F, parecido, com uma garrão para todo lado. Vai, garrão. Já vou dar outro garrão aqui. Tem que aproveitar. Toma aqui o garrão. Olha o sangue. Só um risco falta. Eita. Esse Kyo também é muito rápido. Toma aí a minha mãozada. Já veio o Yori. Um gatinho aí. Joga aí, o encurro, toma aí. Gente. Sabadão, nada. Nossa, que surra. Vamos lá. A vitória, não desisti. Agora eu estou com o Yashiro, enfrentando de novo o Kyo. Meu, o Kyo, ele é muito rápido. Mas é bom testar os personagens. Gente, que especial é esse. Vou ficar ligado com a barrinha dele ali. Nossa, a mão começou. Já deu um golpe desse. Calma, deixa eu fazer alguma coisa. Vai, sai. Vai, sai. Oh. Eu tento desviar, ele ainda chega perto. Não, nem joguei direito. Não, agora vai. Agora o bicho vai pegar. Voltou. Eu vou jogar agarrão. Isso aqui, eu vou ter que parar. O parque tem também um golpe agarrão de cima. Preciso de treinar mais isso aqui, é louco. Nossa, que roubo. Pra que que você fez isso? Ah, estou alto o risco. Sai daqui. Preciso ir rápido. Toma. Uh. Foi difícil, tá? Ah. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Cara, é muito rápido. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Não. Meu, ele viu que eu dei especial e lembrou do dele. Só pode. ah, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. com isso até se agarram das pernas jogar ele deve jogar bastante tempo aqui no que isso tá falando aqui eu tô toda esperta aqui também gostou da minha jogada aqui e esse cara precisa morrer né vai ficar aí eu vou matar todos os neus calma Yuri, vem que vem dá pra você parar com isso uma porrada o cara só defendendo para de defender aí pouquinho olha fui sozinha puxou e ele me acertou agora o melhor apareceu de volta você vai ver será da sua vida eu matava meus amigos vamos aí ó vou agarrar vou agarrar pra você parar dessa sua brincadeira de ficar bem louco uma só risco ela para morrer só o risco ela para morrer hum atacar o melhor Começa, atacando Ele ia ter a opção de você escolher 3 vezes o personagem Sendo o mesmo Para de ficar pulando, só ficar jogando Aí, tá bom Ganha aí Agora você vai ver O Ubi é muito rápido Vou ter que agarrar ele aqui Porradona Pesada na cara Porrada pesada Porrada Fica quieto Tchau, amigo Corre Já venha se apelando Dá um jeito nele Já começar Agarrando para me perder a chance Toma Olha, só mais um risquinho Toma Não pode deixar ele não Gente, ele é muito apelão Esse aqui O cara está sabendo jogar com ele Eu tenho que já matar para ficar tranquilo O que é isso? Fica pulando Quando eu pegar esse jogo direito Você vai ver Fica pulando É o Chris que está apanhando Ninguém que não para Eita Isso pode ficar pulando desse jeito Você vai morrer desse jeito Eu preciso fazer alguma coisa Que isso? Não pode Não O melhor morreu Agora é todo caro Está amiguinho aqui Vamos Vamos lutar direito Meu Olha a jogada do cara Ficar pulando Que isso Gente, eu mal entrei Mal fiz alguma coisa Bora Ficar quieto Uuuuh Venci Ai, é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado